Essa bola nem minha mãe errava, hein? Solta, solta, solta! Rebote, rebote! Oito pontos, hein? Oito pontos, ele fez três bandejas e um arremesso. Pato, o craque do time agora! Praticamente o James Harden, o sexto homem da equipe. Felipe, está muito pesado, tem que emagrecer, fica saindo açaí. Açaí com limonada e ainda não saí, pesado. Desculpe alito! Ajuda, milho, ajuda! Aí fecha o meio de novo. Chega o meio milho! Meu Deus deus! Puxa você! Eu quero 100 pontos, senão eu não vou ir embora, eu quero 100 pontos. Boa abarcação, boa! Mas foi falda, pô. Foi falda! Virou pelada, hein? Como diz a Zé Boquinha, virou pelada. Vamos ver! Está na hora da base. Um, dois, 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 dois Tchau, tchau.